Mãe Terra, te sinto sobre os meus pés. Mãe Terra, eu ouço o teu coração. Nós temos sobrevivido a partir da relação com a Terra. A gente quer dizer o que a Terra é e a gente não quer parar, sentar e ouvir o que a Terra tem para nos dizer. Então acho que a Bricologia também, de uma certa forma, é esse silenciar, a gente silenciar, se perceber, perceber o outro, perceber o que é o mundo e o que eu posso fazer para permanecer nesse mundo e o que eu posso deixar de melhor. Ela sempre diz que quem nasce, cresce na beira de um rio, o rio é uma parte de si, né? Ele é como uma entidade, ele faz parte ali da sua vida, do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua pesca, né? Não basta só a minha comunidade comer bem. Eu não vou ficar bem se a minha comunidade está comendo bem, enquanto a outra comunidade quilombola está passando fome, né? Ou está acertada de monocultura, enfim. Então o bem viver está ligado a esse sentido coletivo de vida. Não adianta só nós estarmos aqui brilhantes, enquanto outros não estarmos. Então pensar esse bem viver, estar conectado à agricologia enquanto um projeto coletivo de nação. As mulheres, elas já faziam e fazem isso antes de todo esse debate mais teórico da agroecologia, do feminismo. Nós, mulheres do campo, temos debatido o conceito de feminismo popular camponês. Vejo que esse feminismo é muito da prática, que às vezes não tenha o conceito teórico na cabeça. Tudo ali sendo praticado, vivido, no dia a dia, em várias escalas. E juntos, né, a gente começou esse projeto que é de uma pesquisa tão participativa, no sentido de olhar essa relação das mudanças climáticas no diálogo com os movimentos sociais de campo, com as resistências que acontecem nos espaços, nos territórios, em especial olhando isso na relação de trabalho com as mulheres. As mulheres, elas têm um papel muito forte quando a gente vai falar sobre defesa de territórios, sobre preservação da natureza, sobre a agroecologia e o papel das mulheres. Eu acho que a gente não consegue assimilar hoje, refletir sobre isso, sem a gente ter nessa centralidade a figura da mulher. As mulheres estão enfrentando um modelo de produção e propondo uma outra forma, né? Uma outra forma de conviver com a terra, uma outra forma de conviver com as águas, uma outra forma de conviver com a floresta. Pensar que essas lutas, elas se interrelacionam, elas estão conectadas, né? A gente precisa pensar uma luta feminista com uma luta de classe, uma luta étnico-racial, né? Então, essa é a primeira perspectiva que vem muito forte do debate das mulheres, né? E as mulheres, elas têm muito a ensinar, né? Nessa prática coletiva, nessa prática comunitária, né? De troca que é feita nos bairros, que é feita nas comunidades, né? Então, isso está aberto para a gente aprender e ter essas práticas feministas que eu falava, né? Em 2018, nós fizemos um projeto, mandamos para a prefeitura em parceria com a Secretaria de Turismo, que é Semeando Saberes. E esse projeto tinha vários eixos e um dos eixos era a proteção das fontes e reservas. Então, nós conseguimos proteger, com técnicas de proteção simples, 14 fontes de água natural dentro da nossa comunidade, né? Porque a gente viu que o desmatamento está entrando e as fontes estão secando e a gente precisa de água. Estou pensando aqui nesse processo do ensinar e aprender, né? Que a gente, ou melhor, o aprender e ensinar, né? Desse processo educativo, né? Dessa prática, dessa ação cultural para a liberdade, né? Que é o que o grande educador Paulo Freire nos ensinou também com a sua prática, né? E é isso que a gente consegue perceber nessa mesa, né? Ouvindo as práticas, ouvindo essas experiências de resistência, né? Ouvir e aprender também com a natureza, né? Com o recado que a Mãe Terra está nos dando, né? A gente aprender a ouvir esses sinais que estamos recebendo. E isso também nos leva a gente a refletir de uma forma crítica sobre as nossas práticas e deve nos levar a agir, né? A gente passa pela questão dessa interseccionalidade muito presente que é aprender como os diferentes marcadores sociais, né? Como a questão da raça, a questão da classe, a questão do gênero, como eles perpassam o cotidiano, como eles estão nos nossos territórios e como eles impactam a vida das pessoas, das comunidades, mas também entender as diferentes resistências que ocorrem. E isso a gente só tem como aprender ouvindo quem vive essa experiência. Como a gente ensinar as nossas crianças, né? Como a gente trazer para elas essa relação profunda com a Terra, com o território, né? E com o outro erro. A gente precisa pensar um currículo pedagógico que pense o meio ambiente enquanto um sujeito social de direito, a terra enquanto um servivo, a agroecologia enquanto também uma disciplina necessária. A universidade tem muito a ensinar, tem um papel importante na sociedade, mas ela vai melhor, vai conseguir fazer isso se ela souber ouvir quem constrói esse conhecimento nos diferentes lugares. Ouvir está em conexão com essa realidade, está lá onde a realidade acontece. É para a gente pensar nesse momento de resistência, mas também nesse momento da gente ter esperança, esperança em construir uma realidade outra, né? uma outra forma de viver e de estar no mundo, né?